Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Do amor que Julieta prometeu, mas não deu pra Romeu Vindo presente, provérbio moderno Onde o valor que se iguala é só de salário ou de doutor Tamo aí no Pi é 21 No lago do Lago Sul Bolando sempre mais um Somos mais de um Eu e os parceiros e as donas pra chegar No carro do aliado que foi ali pra buscar O melhor decurte ao melhor prazer de viver Somos ousados insanos do amanhecer, maior rolê, hein? No fumaceiro, nas mudanças Sobre a distância, vim de herança É onde a vida se anda Sonho proibido que na mente se exala Logo chego lá, velocímetro não me para Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Do amor que Julieta prometeu, mas não deu pra Romeu Vindo presente, provérbio moderno Onde o valor que se iguala é só de salário ou de doutor Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Do amor que Julieta prometeu, mas não deu pra Romeu Vindo presente, provérbio moderno Onde o valor que se iguala é só de salário ou de doutor Noitinha passada e nós no PIE 21 com as mais gata de Brasília no pontão do Lago Sul Hoje nós patrocina, virei astro de cinema Ela rebola, esbanja, chama, ela seduz, ela é problema E se o copo tiver cheio, para só no outro dia Coração movida, álcool conduzindo a bebida Hoje o sol brilhou, iluminou na minha favela Ela seduz, ela faz pose da janela, eu vejo ela E se o copo tiver cheio, não existe sentimento E se o copo esvaziar, ela vem só de momento Na novela, sentou, apreciou o meu carona Pediu beijo na boquinha, iludiu ser minha dona Eu vou viver nesse momento, me perdendo no seu corpo Nessas curvas eu viajo, 180 aí é louco, hein Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Do amor que Julieta prometeu, mas não deu pra Romeu Vim do presente, provérbio moderno Onde o valor que se iguala é só de salário ou de doutor Difícil não lembrar do que nunca se esqueceu Todo amor que Julieta prometeu, mas não deu pra Romeu Vim do presente, provérbio moderno Onde o valor que se iguala é só de salário ou de doutor